Ele é um curso muito prático, ele é muita imersão, ele tem muita aula prática, então é muito conteúdo, são praticamente 100 horas de imersão só de videoaula, só que você vai levar mais ou menos umas 3 ou 4 vezes esse período para fazer todas as atividades práticas, montar teu laboratório virtual, fazer com que esses conhecimentos todos sejam absorvidos de forma ativa. Vai ter uma parte introdutória, onde você vai aprender a configurar um servidor Windows, vai aprender a configurar um servidor Linux, vai aprender a fazer configuração básica não de um, mas de 4 bancos de dados, MySQL, SQL Server, Oracle e MongoDB, ou seja, banco de dados relacional, estruturado e não estruturado, ou no SQL. Vai fazer o hardening desses 4 bancos de dados, vai fazer o hardening de Windows e Linux, depois vai entrar no ferramental de rede e começar a falar de segurança, vai ter um módulo só de firewall, prático, um módulo de análise de protocolos com o Airshark, sensacional, maravilhoso, eu diria que só ele já vale o curso, um módulo de monitoramento de redes, que tem lá 3 ferramentas muito, muito importantes, o cara vai aprender a lidar aí com os ABICS, vai aprender a lidar com o ZENOS, vai aprender a lidar aí com outras ferramentas de monitoramento de redes, para chegar na parte que eu diria que é a cereja do bolo, ferramental de segurança e o Range Experience. No ferramental de segurança, o pessoal vai aprender a instalar um CIEM na versão comunitária do Qradar, que é o melhor do mercado, vai fazer regra, vai criar filtro, vai identificar uma anomalia na rede, vai ter um módulo de DSPS, vai aprender a instalar e configurar o snort, fazer detecção de vários tipos de problemas cibernéticos, de forma prática e ativa, e tem um módulo desse Web Application Firewall, que é o WAF, em que você instala uma ferramenta de firewall dentro do seu servidor web e já protege, é muito legal. E para fechar de fato com chave de ouro, aí nós vamos para o simulador, que é o CyberBeat Range, que a gente chama aqui de Range Experience, onde a gente vai colocar o aluno ao vivo, todo o conteúdo anterior é feito de videoaulas, é o EAD, mas o Range Experience é ao vivo, a gente monta o time, e aí nós vamos pegar e lançar o incidente cibernético, esse aluno vai sentar na cadeira, vai pilotar as ferramentas, CN, IDS, IPS, Firewall, Wireshark, vai pilotar os sistemas operacionais, vai identificar o incidente, vai bater nele e vai resolver esse incidente. Ou seja, é a atividade prática do profissional de cibersegurança. Eu me empolgo para falar porque eu falo, se existe um videogame da cibersegurança mais realista que um PlayStation 5, é o CyberBeat Range, é sensacional.